Salve rapaziada, tô aqui no começo do vídeo mano pra indicar pra vocês um teclado gamer e um mouse muito top pra você que é da área gamer, curte mano esse ramo, então se liga só nesse novo teclado da Motospeed que chegou pra mim rapaziada. Um teclado mecânico muito da hora com vários estilos de cores aqui, muito bacana e claro, um estilo mecânico pra você jogar os melhores jogos aí no seu PC, fechou? O mouse também muito confortável, uma boa pegada mano, e esse teclado e esse mouse é incrível, tá custando um valor de 300 reais aí na Banggood, quem quiser adquirir mano, o link dele tá aqui na descrição, fechou? Teclado muito da hora, da hora demais rapaziada, vocês vão curtir bastante. Outro produto também que eles enviaram foi uma memória DDR4 de 16GB de RAM mano, melhorou bastante o meu PC, a velocidade ficou incrível, ajudou da hora demais, tô rodando vários jogos aqui com placa de vídeozinho da hora também que eu comprei na Banggood, Mas aqui eu recomendo pra vocês essa memória RAM, se você quiser colocar no seu PC, é bem barata mano, o preço tá aí na tela pra vocês, beleza? E o link também da memória RAM tá aqui na descrição, teclado e mouse na Banggood, fechou? Muito da hora a loja rapaziada, recomendo demais. Então, basicamente é isso, bora pro vídeo. Fala, 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 pô, 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 e aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Vinicius Matheus, e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droid, galera. Bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, o novo Naruto Storm 4 Mobile, muito top, o mod em cima do Naruto Shippuden Kizuna Drive do PSP, fechou? E tamo jogando aqui no emulador PPSSPP, tá bem bacana o mod, se você quiser baixar o jogo, o link tá aqui na descrição, jogo save data e as texturas que é o mod aí. Creds ao criador na descrição também, passa lá no canal do criador, dá uma fortalecida pro cara, dá uma moral, porque o mod tá muito épico, pessoal. Então desde já, rapaziada, deixa o seu like aí que é muito importante, se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aí, ativa o seu dano de notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza? Qualquer dúvida também me chama lá no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição, segue nós lá, teve sorteio recentemente, parabéns inclusive, é o Daniel Duarte, que foi o ganhador do sorteio, olha só aqui o print. Como eu já enrolei demais e a galera odeia isso, né galera? Quem quiser instalar, saber como instala esses mods, é só ir aqui no card e ver esse vídeo aí, mano, pra instalar. Tudo certo, bota o jogo. Beleza, rapaziada, tamo aqui no jogo, olha só, Naruto Kizuna Drive, tamo aqui no emulador PPSSPP, né? Inclusive, o emulador de PSP, pra quem não conhece, quem tá na Disney, quem não conhece esse canal aqui, tamo já conectado com o controle Gamepad, que é bem mais da hora jogar com o controle, né rapaziada? Então, bora lá, pessoal, olha só, carregou aqui a primeira imagem, Naruto Storm 4, muito da hora, vamos iniciar aqui o game, vamos continuar aqui, ó. Já tem o servidata tudo instalado, tudo perfeitamente pra gente, todas as missões liberadas, todos os personagens também. E saca só o número modificado, ó, cenário mission, free missão, os tamese, e vamos aqui no free mission, rapaziada. Vamos aqui, vou colocar uma missão da hora, single player. Vamos colocar a mesma missão que eu vi lá no canal do Criador, ó, ranquear, vamos colocar aqui uma missão ranquear, e a gente vai enfrentar o Duas Caldas, rapaziada, muito top aqui essa missão, ó, cadê? É, na caverna de lava, mano, fechou, vamos enfrentar aqui aquele gato que é o Biju de Duas Caldas, né? Esqueci o nome dele, mas bora lá, rapaziada. Logo de início aqui a gente tem o Naruto modo Kurama, modo Biju aqui, modo Sábio dos Seis Caminhos, igual aqui o meu manto aqui, o meu moletom. Olha só, temos o Itachi, o Edo Tensei, o Jugo, a Karen, o Seigetsu, o Sasuke, a Hinata, o Neji, o Rock Lee, a Inu, o Choichi, o Shikamaru, o Tobirama, o Sai, o Kakashi e a Sakura, rapaziada. Esses são os personagens jogáveis aqui, né, por enquanto no nosso mod, então bora lá selecionar o nosso time, Naruto, Sakura, vou selecionar aqui o time 7, Kakashi, cadê o Sasuke, rapaziada? Cadê o Sasuke, bora selecionar o Sasuke aqui, tudo certo? Beleza, vamos aceitar a missão, o jogo tá bem da hora, rapaziada, não é um dos melhores jogos de Naruto aí, na minha opinião, né, pro PSP, mas é um jogo muito bacana, rapaziada, bem passatempo que você fã de Naruto aí vai gostar demais, fechou? E olha só, iniciou aqui, o gráfico tá bem da hora, a qualidade tá bem boa, e já tamo aqui com o Naruto modo Kurama, rapaziada, modo sábio dos 6 caminhos, tá da hora a textura, podemos fazer vários poderes aqui também, vamos só no bolinha aqui, ó, só no bolinha, respeita, esse aqui já foi, hein, vou enfrentar aqui alguns inimigos, já vou mandar o Rasengan gigante naquele cara ali, ó, Rasengan, Narutinho? Toma, Rasengan gigante aqui já foi, rapaziada, carrega o Chakra no quadrado X, toma, tamo Rasengan aqui o cara, esse aqui já foi, rapaziada, beleza, tudo certo, né, mano, por enquanto? E agora, rapaziada, a gente vai enfrentar o biju de duas caudas, mano, se liga, esqueci o nome dele, mas esse gato aí que vocês tão ligados já, né, é, já vou preparar aqui o Rasen Shuriken, o Rasen Shuriken já tá no, já tá naquele pique, mano, pra dar ali nesse gato aí, tiozão, olha só, vamos pulando, bicho piruleta, agora, toma só, kagebush no jutsu, aí sim, vamos, opa, relaxa, bora derrubar esse outro, ele é forte, mano, ele é forte, tem que tomar cuidado, hein, mano, bora lá, meu time, bora lá, time, time não me ajuda, velho, bora lá, Narutinho, aí, já vai cair, ele já caiu, mano, vou virar a câmera aqui, ó, já vou mandar Rasen Shuriken, tiozão, olha só, da hora, rapaziada, já mandamos Rasen Shuriken aqui, ó, muito show, será que dá outro ainda? Deu Rasenganzinho ainda, mano, dá, deu Rasenganzinho de ataque, ai, bora ver, bora ver, tá tirando, você pode aqui ativar também o Chakra da Raposa, olha só, o Chakra da Cube, olha só, muito da hora também, aí, aí, a gente, aí fortalece o nosso poder, né, mano, olha só, a gente fica mais forte aqui, ó, é, acabei tomando um couro aqui, né, mas tá valendo, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora ver, Narutinho, tentei mandar o Rasen, ah, ele caiu agora, mano, olha, Rasengan gigante, rodama Rasengan, é, tirou um pouco de HP aqui, né, mano, mas bora, dale, Ah, mano, será que eu volto mesmo? Oi, rapaziada, eu caí, a Sakura tá me curando, mano, olha que da hora, da hora, mano, por isso que é importante ter a Sakura no time, rapaziada, muito show, ó, Peguei bem aqui, ó, boa, Sakura, valeu, Agora, agora, vou finalizar ele com o Rasen Shuriken, rapaziada, toma, carregamos, aí sim, ó, agora foi, agora foi, agora foi, o quê? Não morreu, não? Então morre com esse Rasengan agora, otário, agora, agora matamos, né, rapaziada, finalmente, cê tá doido, pensava que era infinita, mano, a missão, caraca, até morri aqui, a Sakura me reviveu, Olha só, time 7 naquele pique, rapaziada, da hora, da hora, quem curtiu, mano, deixa o like, gostou do mod, link na descrição, se você não sabe instalar, confere o vídeo aqui no card, fechou? Tamo junto aí, fiquem todos com Deus, até a próxima, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa esse sininho aí, mano, ativa esse sininho pra você receber, E todo vídeo novo eu aviso lá no Instagram, então você não pode mais perder vídeo novo, só me siga lá no Instagram, fechou? Tamo junto, agora sim, fiquem todos com Deus, até a próxima e fui! Se você não compartilhar e não der like nesse vídeo, eu vou dar um Rasengan em você!